Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 3. Palavra de sabedoria. Sejamos maduros, mas não percamos o coração de criança. Meditando nessa palavra, amado, amada do Senhor, eu quero despertar com você para cultivarmos esse coração. Veja o que aconteceu aqui nessa história. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram a ele, Jesus, quem é maior no reino dos céus? Jesus, que gostava de dar respostas espetaculares, para que ficassem essas respostas marcadas na mente de cada discípulo e no coração da gente nos dias de hoje. Jesus não apenas responde com as palavras, mas ele chama uma criança ali para estar no meio dos discípulos. Ele chama uma criança, ele chama Maria Alice, coloca Maria Alice no meio dos discípulos e diz assim, olha, eu asseguro a vocês que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Eu estava indo agora aqui no meu colo hoje com a minha Maria Alice. Ela veio aqui, trouxe essas florzinhas aqui para a mamãe, quem está assistindo, está vendo, quem está no rádio, são aquelas florzinhas amarelas, florzinhas que a gente encontra no mato. Trouxe com carinho, veio aqui falar com os irmãos. É uma pureza, né? Chega a dar um negócio diferente. Às vezes a gente está tão atribulado que quando a gente olha para uma criança, a gente sente o nosso coração aliviado. Às vezes a gente está tão perturbado, tão cheio de coisa para resolver. É tanta traição, é tanta gente ruim ao nosso redor. Ah, meu Deus, aí a gente recebe uma ligação de uma criança, uma filha da gente, um filhinho seu. Parece que traz uma paz, né? Uma inocência. Criança é uma coisa linda demais. Foi isso que Jesus quis fazer. Ele viu os discípulos ali, tudo querendo status, tudo querendo ser o maior. Perguntando a Jesus, quem que era o maior, preocupado com as coisas desse mundo. É tanto orgulho, tanta soberba, é tanta preocupação com coisas fúteis. Tanto egoísmo. Aí Jesus, deixa eu pegar aqui uma criança. Vem cá, vem cá, Maria Alice, senta aqui no colo de mamãe. Para eu mostrar aqui o que é pureza e o que é que Jesus quer da gente. Aí imagina agora aqueles discípulos olhando para aquela criança. Não sei se menino, não sei se menino, a Bíblia fala uma criança. E os discípulos agora meditando. Quem sabe aquela criança também trouxe uma florzinha na mão. Quem sabe aquela criança estava com um cachorrinho, com um gatinho no braço. Com um filhotinho de ovelha. Aquela criança certamente estava com algum brinquedo na mão. Ou aquela criança estava querendo brincar e atendeu o chamado de Jesus para fazer parte daquele contexto, daquela história tão linda que a gente traria nos dias de hoje, nesse século. E os discípulos começaram ali a refletir sobre o coração daquela criança. E era isso, exatamente isso que Jesus queria. E a mensagem de Jesus para o nosso coração no dia de hoje é um apelo para que nós voltemos a ser criança. Não no sentido cronológico do tempo, porque é impossível. Mas voltemos a ser criança. Ter esse coração, um coração puro. Um coração tranquilo. Um coração amável. Um coração disposto a aprender. Aquela criança que depende de Deus. Jesus queria isso, que os discípulos observassem aquela criança. Que os discípulos olhassem e percebessem aquela pureza que Jesus estava ensinando eles. A serem também puros. A terem esse mesmo comportamento. Veja, eu sou mãe e eu sei que é muito mais fácil cuidar de uma criança ainda pequenininha. Dá mais trabalho que a gente tem que estar atento. Não levar choque, cair, se machucar. O cachorro vai morder. Cuida, alguém vai levar. Ah não, tem que estar olhando o tempo todo. Esse é o trabalho. Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil ensinar princípios. É muito mais fácil decidir sobre ela. Qual roupa ela vai usar. O que ela vai comer. Quando ela começa a crescer. Aí, ela quer comer a comida que ela quer. Ela quer vestir a roupa que ela quer. Não é assim quando os filhos da gente começam a crescer? A gente vai perdendo as rédeas. O filho adolescente, ele diz, eu não quero desse jeito. Mamãe não sabe de nada. Mente para a gente. Acha que ele sabe de tudo. Começa a ficar orgulhoso. Ele quer agir conforme a sua cabeça. Os seus pensamentos. Ele que sabe de tudo. E a gente não sabe de nada. Os filhos adolescentes, eles são assim. Quando crescem, começam a ficar cada dia mais distantes da gente. Aleluia. Não é verdade? A gente tem a sensação que a gente está perdendo as rédeas. O filho esconde algumas coisas. Mente. Omite. Enrola a gente. Que é uma beleza. É por isso que Jesus diz, olha. A criança não. A criança, ela depende do pai. A criança... É o pai que diz o que ela vai fazer. Como ela deve proceder. Ela é dependente. E ela tem um coração puro. Aí Jesus faz, portanto, quem se faz humilde como essa criança. Este é o maior no reino dos céus. Aleluia. Não é muito mais difícil a gente conversar com um adulto, cabeça dura, do que conversar com uma criança. Uma criança a gente convence. É isso que Jesus está dizendo, olha. Tenha o coração de uma criança que aceita essa palavra, crê nessa palavra. Não fica ali relutando, questionando. Não fica ali com o coração rígido para receber a palavra. A criança, ela acredita que nós tenhamos esse coração que acredita na palavra de Deus. Que acredita nos milagres. Que acredita no céu. Que acredita no poder de Deus. Que acredita na restituição. Aleluia. 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 Com esse coração puro. Com esse coração que crê. Com esse coração que confia e descansa. A nossa alma se aproximará de Deus. É por isso que Jesus disse, olha. Quem tem esse coração assim. Esse coração puro. Esse coração que crê. Esse é o maior no reino dos céus. Esse é o que mais se parece com a criança. Quanto mais tivermos o coração de uma criança. Maiores ficaremos diante de Deus. Que nós cresçamos, amado. Amadureçamos. Na fé, no amor, na paciência. Mas que tenhamos sempre esse coração puro. Coração de uma criança para sermos grandes aos olhos do Senhor. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Cultivemos esse coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.